Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. DJ Vereador Pedra, o verdadeiro e único Pedra da Cidade. Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. Música I will proudly hear you say How much you appreciate the things that I've done I'm happy that I'm your man Darling, it's you, I want no other woman Give me such satisfaction Only you can Darling, it's you, I want no other woman Give me such satisfaction Only you can Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. DJ Vereador Pedra, o verdadeiro e único Pedra da Cidade. Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. I will proudly hear you say How much you appreciate the things that I've done I'm happy that I'm your man Darling, it's you, I want no other woman Give me such satisfaction Only you can Darling, it's you, I want no other woman Give me such satisfaction Only you can Only you can Only you can